Histórias assopradas Bom, isso aconteceu comigo Por volta do ano de 2008 Aproximadamente Eu me casei muito nova Com 16 anos Meu Deus 16 anos eu só queria brincar de boneca mesmo De verdade Não, 16 anos não Eu já tinha o meu primeiro namorado Casar com 16 anos Tá Bom, eu me casei muito nova Com 16 anos Com o meu primeiro namorado E amor da minha vida Ah, mas se deu certo é lindo, gente Nessa época já estávamos com o nosso filho mais velho Hoje com 15 anos Mas na época Por volta dos 5 anos Morávamos em uma casa simples Onde havia outras casas no mesmo quintal Estávamos vivendo uma fase bem difícil No nosso casamento Mas nada que outros casais Não passem ainda mais nessa altura Da crise dos 7 anos Eu sou evangélica E sempre tive muita fé em Deus As coisas começaram a ficar mais difíceis Quando nos mudamos para uma outra casa No mesmo quintal No entanto, melhor do que a outra que estávamos Observação Esse quintal sempre foi muito estranho Ouvíamos vozes Que vou contar com detalhes Que vou contar com detalhes mais para frente Meu esposo Em certa vez Uma certa vez Sentado de noite Fumando no quintal Observava um gato Que do nada Começou a dar pulos Como se estivesse brigando Com outro gato E quando ele pulava Ele caía de costas Batendo as costas no chão Só que No entanto Ele estava brigando sozinho Ele ficou assustado e entrou Na época Não tínhamos celular com câmera Para poder gravar Infelizmente Voltando ao início Na casa que estávamos morando Antes de mudar Eu ficava sozinha Durante quase a tarde toda Porque trabalhava na parte da manhã E chegava cedo em casa Com meu esposo trabalhando E meu filho na escolinha Me restava fazer meus afazeres E às vezes tirava uma soneca Só que diversas vezes Eu ouvia pessoas me chamando E como a minha casa era baixa A janela do meu quarto Ficava na parede Debaixo do quintal Sendo assim Meu quarto Era quase um porão E minha cama Abaixo da janela E sempre que eu ouvia me chamarem Eu acordava com meu coração Acelerado pelo susto E respostas Pelo susto E respostas Dia Acho que respondia Deve ser corretora automática Por causa do susto Pelo susto E respondia Já vai Mas quando eu saia no quintal Não tinha exatamente ninguém Sei que dizem Não ser bom responder A esses chamados Mas era automático Por causa do susto Dormindo E eu já levantava respondendo Até que teve uma certa noite Que eu ouvi passos na janela Lembrando que a janela Ficava em cima da cama Sentar na cama comigo E orar Ele acordou E oramos juntos Logo após Voltamos a dormir No dia seguinte Comentei com ele Sobre o acontecido E o mesmo Disse que não se lembrava De nada Que eu deveria ter sonhado Mas foi tudo Mas foi tudo muito real Acabamos esquecendo O acontecido E tocamos a vida Daí veio a oportunidade De mudarmos de casa Na nova casa Após se passarem alguns meses Uma certa noite Acordei Era exatamente Três da madrugada Me lembro Porque ao sair do quarto A gente se deparava Com um relógio de parede Acordei com um pingo No meu rosto Tipo goteira E como a casa era de laje Achei que pudesse ser vazamento Mas não estava chovendo Levantei E acendi a luz Quando Para o meu espanto Me deparei Com o teto da casa Inteira Gotejando Uma espécie de água Da cor de ferrugem Sabe? Meio alaranjado Então tentei encontrar Alguma razão De repente Muito abafado A casa Hã? De repente Muito abafado A casa Ou teria feito janta Com a casa Toda fechada E aí gerou Uma umidade Sei lá Tudo passou Pela minha cabeça Mas nada Era motivo Para a casa Toda Estar com o teto Gotejando Não eram goteiras O teto todo Exatamente Todo Molhado E pingando Essa água Cor de ferrugem Eu já morei Em outras casas De laje Mas nunca vi Nada parecido Então peguei o rodo E um pano E passei Em todas as telhas Deixando tudo Sequinho Telha E voltei a dormir Lembrando que era Três da madrugada Ao dormir Tive um Deve estar com corretor Automática E fica complicado Ao dormir Tive um só homem Onde estava Deve ser Ao dormir Tive um sonho Onde estava Na casa De alguém Que não conheço Com meu esposo E alguns amigos Fomos até essa casa Para buscar algumas roupas Não sei Para que Entrei No quarto E revirei Muitas roupas Logo em seguida Entrou uma mulher Reclamando da bagunça E eu disse Que eu arrumaria tudo E de fato Estava arrumando Mas ao meu lado Havia uma cadeira De onde estava Coberta Uma cadeira Onde estava Coberta De formigas De asas Ou pelo menos Parecia E aquela mulher Dizia que eu iria Pagar por tudo aquilo E em seguida Aqueles insetos Formigas Com asas Sei lá O que era Começaram a subir Em uma perna Minha E ela continuava Dizendo que eu ia pagar Minha vida Viraria um inferno E eu tentava correr Mas os insetos Não deixavam Sentia minha perna Paralisada E doendo E ela repetia Diversas vezes A sua vida Vai virar um inferno Você vai ver E eu só respondia Eu repreendo Em nome de Jesus E saia Me arrastando Dali E ela gargalhando Repetindo a mesma frase O tempo todo Daí eu me acordei E adivinha Com gotas No meu rosto Outra vez Me levantei Assustada E ao sair do quarto Pra pegar o rodo Com pano Olho no relógio E era ainda Três e quinze Da manhã Mas como assim? Não fazia então Nem quinze minutos Que eu havia levantado E secado Todo o teto E já me acordo Com um pesadelo Desse E o teto Encharcado Outra vez Mas não tinha dado tempo Não estava chovendo Não estava abafado Dentro de casa Nem ao menos Cozinhando nada Pra ter algum motivo Ou exploração Ou explicação Pra aquilo tudo Fiquei Fiquei intrigada Mas após secar o teto Outra vez Deitei Orei repreendendo O que quer que fosse Porque o sonho Mexeu comigo De alguma forma Que eu não sei explicar Orei e fui dormir No dia seguinte Fui trabalhar normal E assim passou Os dias seguintes Isso aconteceu Em uma quarta-feira Quando foi no domingo Fui à igreja Eu não comentei O ocorrido com ninguém A não ser Com algumas pessoas No meu serviço Que acharam estranho Mas ninguém soube Encontrar uma explicação Também Chegando na igreja Já estava com a dor Na perna Deixando Chegando na igreja Já estava com a dor Na perna Deixando aqui Que durante o decorrer Daqueles dias Sentia uma dor Bem chata Na perna esquerda A mesma que as formigas Ou sei lá O quinceto Subiam No caminho da igreja E lá também Eu só sabia orar E pedir pra Deus Ditar qualquer coisa ruim Pedir pra Deus Sei lá Qualquer coisa ruim Que havia Tirar Qualquer coisa ruim Que havia sobre mim E aquela dor Que não ia embora Da minha perna Começou o louvor E do nada O pastor pediu Pra interromper o louvor E começou a falar assim Deus está mandando dizer Que foi feito um trabalho Pra destruir a sua vida A sua família Mas que nesse exato momento Ele mandou seus anjos Pra irem lá Na sua casa Desfazer Ele não disse Pra quem era Mas ao mesmo Mas no mesmo momento Eu senti Que era pra mim Porque o que foi Aquilo que aconteceu Que sonho Foi aquele Que água de ferrugem Era aquela Que não parava Seco E o sonho Bem no intervalo Daquilo E a dor na perna Bem na perna Que os insetos Pousavam E a maldição Que ela me jogava Tudo seria Muita coincidência E como não acredito Em coincidência Acredito que seria Deus me dizendo Que tomaria a frente Daquilo tudo Passaram-se alguns meses E nos mudamos Pro interior de São Paulo Lá conseguimos Comprar nossa casa Mas com dois meses Meu esposo Entrou em depressão E acabamos vendendo E voltamos pro aluguel Ele não suportou o lugar E como sempre Morou em São Paulo Capital Não queria de jeito nenhum Ficar no interior Voltamos E lá Começamos Voltamos E lá Começou Tudo dar errado Voltamos A brigar Mas sempre Sem motivo aparente Engravidei Da minha filha Que hoje Está com quatro anos A chegada dela Melhorou um pouco A situação Resolvemos voltar Pro interior Porque lá Já não dava mais Pra ficar Havia brigas E desconfiança Compramos outra casa Onde estamos atualmente Nossa vida Deu uma reviravolta Muito grande Fomos ao fundo do poço E voltamos Não sabemos Quem fez esse trabalho Pra gente Mas sei que Deus Desfez Já tive algumas Provas disso Hoje vivemos Pela fé Em nosso Senhor Jesus E hoje vivemos Pela fé Em nosso Senhor Jesus E aprendemos A não confirmar Tanto E aprendemos A não confiar Tanto assim Nas pessoas Tenho dito Algumas experiências Tenho Tido Algumas experiências Com Deus Que não tem explicação Mas deixarei Pra contar Em outro relato Obrigada Ana E um grande beijo Um grande beijo Pra você também Obrigada E ela viu isso Em sonho Gente Eu pensaria Já de imediato Num vazamento De caixa d'água Alguma coisa assim Né Ou algum dia Que choveu Impossou água E depois Porque se fica Muita água parada Pode começar A infiltração Mas assim Na casa inteira E a água Alaranjada E Bem rápido Né Pra pingar Bem rápido Quinze minutos E O importante É que É que Acabou Né E aí Tá gostando Dos relatos Então o que você Acha de deixar Um like Aí no vídeo Gosta dos relatos Deixa o seu like Mesmo que seja Nos cortes Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti